Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos nessa sexta-feira de libertação e queremos ver o Senhor operando. Levante as suas mãos, diga assim comigo, Senhor meu Deus, eu creio no Teu poder, que Tu és grande para fazer coisas maravilhosas na minha vida, em o nome de Jesus. Fala comigo Senhor, segundo a Tua Palavra, para a glória do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E vamos aplaudir ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém, graças a Deus. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa de Deus. Hoje é dia de libertação, daqui a pouco nós vamos fazer aquela oração de combate espiritual, amém. Estamos aqui durante o dia, nesses atos de fé, entregando esse lenço. Vocês já receberam? Todo mundo já recebeu? Nós vamos fazer uma oração forte também. Sexta-feira das maravilhas extraordinárias. Mas eu quero, antes de a gente orar, de praticar aqui os atos de fé, eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo... Deixa eu pegar aqui, Romanos capítulo 10, versículo 11. É o nosso pontapé inicial aqui, o nosso ponto de partida. E eu creio que Deus vai falar ao nosso coração. E se você apoiar a sua fé, a sua crença, naquilo que Deus fala, olha só, não vai ter confusão, não vai ter derrota. Você não vai perecer. Você, pelo contrário, vai tomar posse e conquistar a sua vitória. Quem crê nisso em o nome de Jesus? Romanos capítulo 10, versículo 11. Estavam pegando o gancho também da mensagem do pastor Jaime, do missionário, né? E o missionário deu lá em Campinas essa mensagem. O pastor Jaime complementou. E esse versículo 11, ele falou muito ao meu coração. Romanos capítulo 10, versículo 11. E diz assim, queridos, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será o quê? Confundido. Amém? Irmãos, olha só, quando a pessoa, ela crê no que Deus está falando, no que a palavra de Deus diz, ela não fica confusa. Ela não fica, nós falamos a semana passada, como que eu posso dizer, sem reação diante dos problemas. Por quê? Porque ela está crendo. Então, para ela, não importa o que as pessoas estão dizendo acerca do problema dela. Às vezes pode ser até um especialista, uma pessoa ali que tem uma autoridade para falar aquilo. Mas, olha só, a maior autoridade está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele dizia assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Meu Deus, então eu vou crer naquilo que o Senhor está falando. E eu vou permanecer, eu vou pautar a minha fé, a minha crença nisso. Meu irmão, quando a pessoa age dessa maneira, ela não fica confundida. Ela não fica dividida, duvidosa. Pelo contrário, ela dá passos firmes, passos de fé. Amém, queridos? Quem está entendendo? Olha só, então diz aqui, vamos ler novamente. Porque a Escritura diz, a palavra de Deus está dizendo, todo aquele que nele crê não será confundido. Irmãos, e olha só, isso é importante, porque nós vivemos em um mundo que tem muitas vozes. Muitas pessoas falam várias coisas ao mesmo tempo. É a voz da sociedade, querendo impor o que é certo, o que é errado. É a voz das mídias sociais, dos programas, dos telejornais. É a família, é o patrão, é o marido, é a esposa. Enfim, é o diabo ali tentando, falando, trazendo, querendo trazer má notícia e tal. E como que eu vou me manter firme? É bem posicionado na palavra, crendo em Deus. Quando você crê, você não fica confundido. Em outras palavras, ninguém é capaz de roubar a sua bênção. Ninguém é capaz de tirar a sua vitória. Alguém vem e fala para você algo que contraria a sua fé. Aquilo que você acredita. Aquilo que você espera. Aquela certeza que você tem de que algo Deus vai fazer. Mas alguém vem e tenta contrariar. Meu irmão, essas palavras não te confundem. Você permanece naquilo que Deus falou contigo. Olha só o que diz aqui o texto em Mateus, capítulo 16, versículo 13. Jesus, ele interroga os discípulos acerca do que os homens diziam. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Essa parte aqui da Bíblia mexe muito comigo. Porque aqui tem grandes lições de fé. Olha só, Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vocês acharam? Olha só. E chegando Jesus, as partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Olha só que coisa, irmãos. Jesus, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus estava perguntando para os seus discípulos, o que as pessoas dizem acerca de mim, do filho do homem? Irmãos, e olha só, as pessoas falam várias coisas. Às vezes Deus fala algo para você, tem coisas que eu não posso ficar compartilhando, abrindo para certas pessoas. Por quê? Porque elas podem falar diferente daquilo que Deus pensa. Elas podem pensar diferente. Às vezes elas podem ir até pelo raciocínio lógico. O pastor Jaime falou sobre Maria. Maria, o anjo apareceu para ela, disse, salve a graciada, bendita és tu entre as mulheres. Quer dizer, ela foi escolhida para poder dar à luz. Inclusive, hoje é o dia das mulheres, dia internacional. Deus abençoe as mulheres, nós vamos fazer uma oração. Amém? E até o pastor Jaime pregou sobre Maria, essa mulher virtuosa. Irmãos, e olha só, o anjo falou para ela que ela ia gerar um filho e colocaria o nome de Jesus. Olha que virtude. Olha aqui para o pastor Helder, ser mãe é uma virtude. Sim ou não? Quem aqui é mamãe? Ou ser pai também, porque você ser pai, você ter filhos, é uma bênção, é uma virtude. Agora, imagina para essa mulher, ser mãe do próprio filho de Deus nessa terra. É uma grande virtude. Um grande milagre estava para acontecer na vida dela. E o anjo falou, você vai ter um filho. Esse filho vai ser de quem? De José? Do Espírito Santo? E aí ela foi, olha só o raciocínio lógico. Mas anjo, como vai acontecer isso na minha vida? É se eu não conheço o varão. Maria e José estavam desposados. O que é desposados? Comprometidos, eram noivos. Mas não eram ainda marido e mulher. Aí o anjo falou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder de Deus te envolverá. Ela disse assim, cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Meu irmão, quando a pessoa crê, ela não fica confundida. Se a Maria não estivesse crendo, ela poderia falar assim, anjo, olha só, me sinto lisonjeada. Muito obrigado, tal. Para mim é uma honra muito grande poder gerar nesse mundo o salvador da humanidade, o salvador do universo. Mas anjo, espera aí, eu não sou casada ainda. Se eu aparecer grávida, o que o José vai pensar? Eu corro o risco de perder o amor da minha vida. Ela corria o risco ou não corria? Claro que corria. Eu corro o risco de ser mal interpretada, e ser conhecida ali como uma mulher adúltera, e por causa disso ser apedrejada. Mas meu irmão, olha só o que diz a Bíblia. Quem crê no que diz a Escritura, não será confundido. A pessoa não deixa a sua posição, ela fica firme naquilo que Deus falou com ela. E a Maria falou, cumpra em mim, segundo a sua palavra. Tanto que o José, quando soube da notícia, diz o texto sagrado, que pensou deixar ela secretamente. Ela quase perdeu o noivo. Mas meu irmão, quando Deus está no controle, você não perde nada. Você não perde. Você não perece. Jesus falou assim, aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho. Olha só, Maria estava ali, podemos entender assim, renunciando aquele amor. Por amor de quem? De Jesus Cristo. Aquele que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, vai fazer o quê? Vai encontrar. E aquele que quiser salvar a sua vida. Meu irmão, olha só. Que a sua vida seja a palavra de Deus. Amém? Nunca faça. Ah, né? Às vezes o costume, é o costume, não estou dizendo que é errado e tal. Mas às vezes a pessoa leva ao pé da letra, né? O marido, a minha esposa, ô minha vida. O marido, ô vida. Aí a pessoa pensa assim, às vezes a pessoa é tão ciumenta. Meu Deus, eu não posso perder essa pessoa. Eu não posso perder. Porque se eu perder essa pessoa, eu perco a minha vida. Cuidado, hein? Nossa vida tem que estar na mão de? Deus. Irmãos, quantas vezes a gente atende pessoas, que chegam nessas condições, principalmente quando está iniciando o namoro, o noivado. Pastor Helder, ora por mim. É? Para que Deus abençoe. Para que Deus coloque a mão nesse namoro. Para que Deus faça a coisa acontecer. Mas a pessoa deveria orar da maneira correta. Meu Deus, olha só. Estou interessado por essa pessoa. Aparentemente é um homem de Deus. Ou uma mulher de Deus. Mas, meu Deus. Se não for o seu plano, faz dar errado. Mas, dificilmente as pessoas fazem essa oração. Não é verdade? Que pelo contrário. É? Não. Não posso perder. É? Esse homem, essa mulher. Ai, porque esse homem é o pão da minha vida. A pessoa, às vezes, é bonita por fora de aparência. Mas, olha só. Não quer saber de Jesus. Não quer saber da igreja. Não, pastor Helder. Mas, eu vou orar e Deus vai converter aquela pessoa. Pastor Helder. Eu vou orar e Deus vai transformar a pedra em pão. Jesus fez essa oração? Fez ou não fez? E tem muita gente querendo fazer essa oração. Quer dizer, ela acha que aquilo é o pão, mas é a pedra do sapato dela, da vida dela. E o que que acontece? Não, eu vou orar, eu vou converter esse homem. Eu vou converter essa mulher. Eu vou converter essa pessoa e tal. E ela faz a oração que Jesus não fez. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus, meu irmão, minha irmã, quem crê não é confundido. Diga aleluias. Deus não é Deus de confusão. Então, olha só. Eu tenho que estar disposto a ficar o quê? Na presença de Deus. A ficar com a palavra de Deus. A Maria, ela fez essa renúncia. O José, secretamente, tentou deixar ela. Mas o mesmo Deus que convenceu Maria, o mesmo anjo que convenceu Maria a gerar aquele filho pelo Espírito Santo. Foi o anjo que convenceu José a ficar com Maria. Meu irmão, quando você crê, você não perde. Amém? Você não perece. Diga glórias a Deus. Mas tem que estar na fé, na certeza. Então, Jesus perguntou aqui, voltando aqui, quem dizem os filhos dos homens, né? O versículo 14, diz assim, eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Irmãos, olha só, as pessoas dizem muitas coisas. Muitas coisas. Mas quando você está na fé, na certeza, você não fica confundido, nem confundida. Amém? Olha só, diz aqui, o versículo 15. E disse-lhe ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Meu irmão, quando a pessoa crê, ela não se confunde. Quer dizer, as pessoas não sabiam dizer. Por exemplo, a pessoa que ainda não é nascida de Deus, ela não sabe dizer com exatidão quem é Jesus. Uns dizem que foi um profeta, outros dizem que foi um personagem histórico, não é verdade? Uma figura e etc e tal. Mas, meu irmão, quando a pessoa é nascida de Deus, ela entende bem tudo. Amém? Porque ela é espiritual, ela não se confunde. Os homens diziam, uns é João Batista, outros é Elias, dizem que é Elias, um dos profetas e tal. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Olha o que o Pedro falou, vamos ler de novo aqui, o 16. E Simão Pedro, respondendo, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está onde? Nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha que bonito, irmãos. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso que acontece quando a pessoa crê, o inferno não prevalece contra você. Contra a sua vida, contra a sua família. Pastor Helder, o médico diz que a doença é incurável, mas a palavra de Deus diz que ele já carregou as minhas doenças. Então eu não vou morrer com essa enfermidade, porque o Senhor Jesus já me curou. Você não fica confundido. Amém? Você não fica titubeando, coxeando, não, por quê? Porque você tem a revelação, porque você crê. E sobre esta pedra você edifica a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, o seu corpo. Enfim, as portas do inferno não prevalecem contra você. Diga glórias a Deus. Quem está entendendo isso, igreja? Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo lhe diz aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Meu irmão, quando você crê, você não trabalha em vão. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Depois de Coríntios, né? Coríntios, Coríntios, Gálatas, capítulo 2, versículo 2. Olha só o que o apóstolo Paulo dizia, irmãos. E subir por uma revelação. Ele não subiu por subir. Ele tinha direção. Ele estava crendo na revelação que Deus deu para ele. Isso é importante, irmão. Quando Deus se revela a você pela palavra, não saia daquilo que Deus falou contigo. Fica naquela palavra. Amém? Não vá no que os outros estão dizendo. Ah, mas é João Batista. Ah, mas é Elias. Ah, mas é Moisés. É Jeremias. É um dos profetas. Quer dizer, as pessoas não sabem nada. Não tem uma compreensão exatamente humana. O raciocínio humano não consegue compreender as coisas que são de Deus. Mas quando você tem a revelação. Quando você tem direção. Quando você tem luz. Você não corre em vão. Você não trabalha em vão. Quer dizer, você sabe aonde você vai chegar. Você sabe o que Deus tem para você. Amém? É o que o apóstolo Paulo diz. E subi por uma revelação. E lhes expus o evangelho. Que prego entre os gentios. E particularmente aos que estavam em estima. Vamos ler em voz alta isso aqui. Para que de maneira alguma. Não corresse. Ou não tivesse corrido. Em vão. Meu irmão, quando você tem a revelação. Quando você crê. Você não fica confundido. O seu trabalho não é em vão. Amém? Você não fica por aí dando soco no vento. Correndo por uma coisa incerta. Meu Deus, eu não sei o que vai ser do amanhã. Meu Deus, eu sei. O Senhor tem um bom plano para a minha vida. Meu Deus, eu não sei o que vai ser da minha família. Eu sei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, não sei o que vai ser do meu corpo. Da minha saúde. Jesus Cristo me dá saúde. Ah, meu Deus. Não sei como que eu vou fazer para pagar minhas dívidas. Para poder sair dessa situação. O meu Deus é dono do ouro. E dono da prata. Você não fica confundido. Amém? Olha o que o Davi diz aqui. Salmo 27. Isso aqui é tremendo, irmãos. Olha só. Nós já vamos orar. Salmos capítulo 27, versículo 13. Até caiu o lenço. Ele nem deve ter voado. Mas depois ele volta. Amém, queridos? Salmos capítulo 27. Não pode deixar. Tem aqui, pastor Cidimar? Obrigado aqui. Pastor Cidimar, uma benção. Glória a Deus. Salmos capítulo 27. Olha só o que diz aqui. Versículo 13, meu irmão. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. Pega isso para a sua vida. Amém? Salmo 27, 13. Vocês acharam? Eu vou dar mais dois versículos para você. E nós vamos orar. Olha só o que o Davi dizia. Pereceria sem dúvidas. Olha só. O Davi tinha essa consciência. O Davi tinha isso em mente. O quê? Que ele pereceria sem dúvida. Olha só. Em quais condições? Se não cresse. Que veria os bens do Senhor. Aonde? Na terra dos viventes. Meu irmão, se você crer, você não vai perecer. Amém? Você não veio passear nessa vida. Para ser só um alguém nesse mundo. Não. Você veio para ser um filho. Uma filha de Deus. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Então creia que você vai ver os bens do Senhor. Não só lá no céu. Na glória. Porque vai ter muita coisa linda. Coisas como o apóstolo Paulo dizia. Inefáveis. Lindas. De se descrever. Glórias a Deus por isso. Mas Deus tem bênção para você aqui nessa terra. Deus tem coisas lindas. Maravilhosas. Para você aqui nesse mundo. Pastor, mas o mundo está tão difícil. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. O mundo. Mas eu não sou desse mundo. Eu sou de Jesus. E eu vou crer nisso aqui. Que eu vou ver os bens do Senhor na terra dos viventes. Amém? Irmão, é isso. Olha só. E para terminar, João 3,16. Um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada. João, capítulo 3, versículo 16. E nós vamos orar. Vocês acharam? Olha só que lindo, irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça. Mas tenha a vida eterna. Meu irmão, se você crer, você não vai ser confundido. Se você crer, você vai alcançar os seus objetivos. Se você crer, você vai ver os bens do Senhor na terra dos viventes. E se você crer, você não vai perecer e vai ter a vida eterna. Então creia, meu irmão. Não há motivos para duvidar de Deus. Não há motivo para ter medo. Não há motivo para recuar. Para retroceder. O meu justo viverá da fé. Creia. Creia, creia e creia. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Glória a Deus, hein? Eu creio que essa palavra falou ao seu coração. E claro, irmãos, olha só. O pastor é o deprega, mas quem fala é Deus. Eu sou limitado. Eu sou uma pessoa limitada. Mas o Espírito Santo fala ao seu coração. Amém? Aquilo que eu não consegui falar e explicar. Que Deus fale profundamente ao seu coração. Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, nós estamos aqui crendo, meu Pai, no Senhor. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é grande. Meu Deus, o Senhor é aquele que faz coisas incríveis. Maravilhas extraordinárias. Meu irmão, fale com Ele agora. Fala com Deus agora. Não deixe de crer. Não retroceda. Talvez você não está conseguindo ir para frente. Porque você está caindo naquilo que os homens dizem. Jesus perguntou o que os homens dizem acerca do Filho do Homem. E não havia uma definição. Para uns era João Batista. Para outros era Elias, Moisés ou um dos profetas. Uns chamaram Jesus de Beuzebú. Outros o chamavam de falso mestre. Mas ele perguntou novamente. Isso é o que os homens dizem. Mas o que vocês dizem? Meu irmão, no que você acredita? No que os homens dizem? Ou no que Deus está falando contigo? Porque o Pedro falou aquelas palavras. Não veio dos homens. Ele diz. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não foi carne nem sangue quem te revelou. Mas o meu Pai que estás nos céus. Meu irmão, deixa Deus se revelar a você. E todo aquele que nele crê não vai ser confundido. Aleluia, 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 aleluia. Esse Deus é poderoso, esse Deus é grande, esse Deus é maravilhoso. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Ele guerreia as tuas guerras. Que guerreia as minhas guerras. E me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Levante as suas mãos. Não há Deus. Não há Deus como tu. Nunca houve e jamais haverá. Não há Deus como tu. Que guerreia as minhas guerras. Que guerreia as minhas guerras. E me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Abra o seu coração. Eu abro o coração. Eu abro o coração. Eu abro o coração. Para te adorar. Levanto as minhas mãos. Levanto as minhas mãos. Para te exaltar. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz. Para te louvar. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração. Abra pra ele. Eu abro o coração. Para te adorar. Levanto as minhas mãos. Para te exaltar. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz. Para te louvar. Não há Deus como tu. Então fale com Deus agora, meu irmão. É hora de você abrir o seu coração. É hora de você abrir a sua vida. Porque talvez você chegou aqui hoje passando por uma doença. Por uma enfermidade. E talvez essa doença, essa enfermidade está te abatendo. Meu irmão. Não tem como glorificar a Deus nessa situação. Aquela mulher sofria durante 18 anos. E ela tentava endireitar. Mas ela não conseguia. Até o momento que Jesus colocou ela em liberdade. E quando ela se endireitou. Diz a Bíblia que ela glorificava a Deus. Abraão não enfraqueceu na fé. Mas foi fortificado dando glórias a Deus. Através das vitórias. Através dos passos de fé. Quando Deus protegeu a sua esposa. A Sara. Das mãos do rei do Egito. Quando Deus enriquecia Abraão. O nome de Deus era glorificado. Quando Deus deu aquele filho Isaac. Para Abraão. Já na sua velhice. Para Abraão e para Sara. Sara era uma mulher estéreo. Já era avançada em idade. Mas Abraão não atentou para o seu corpo. Para o seu corpo amortecido. E nem para o amortecimento do ventre de Sara. Mas ele deu glórias a Deus. Quando tomou posse da bênção. E quando Isaac nasceu. Irmão você vai dar glórias a Deus. A sua vida vai glorificar a Deus. Porque esse mal. Ele tem que cair por terra agora. Meu Deus eu uno a minha fé. Com a fé deste homem. Desta mulher. Levante bem alto as suas mãos. Diga assim comigo Senhor meu Deus. Deus eu creio que o Senhor é poderoso. Que o Senhor é grande. Para fazer maravilhas na minha vida. E isso olha aqui para o pastor. Se você tem o lenço. Segura o lenço na sua mão agora. Em o nome de Jesus. Hoje é o dia das maravilhas extraordinárias. Meu irmão e você vai sair daqui dando glórias a Deus. Assim como aquela mulher endireitou a vida dela. E glorificava a Deus. Assim será na sua vida. Diga Pai. O Senhor é um Deus. De maravilhas extraordinárias. Faça meu Deus. Maravilhas extraordinárias. Na minha vida. Coloca meu Deus agora. Uma unção sobre este lenço. E aonde existe um mal. Aonde existe uma obra maligna. Se alguém não tem. Levanta a mão que ele vai levar. Obreiro vai levar. Aonde existe uma obra maligna. Diga em nome de Jesus. Esse mal vai cair por terra. Essa doença vai cair por terra. Em o nome de Jesus. Coloca o lenço no alto da sua cabeça agora. Meu Deus. A unção que está sobre este lenço. Passa agora para essa pessoa. E se existe alguma força das trevas oculta. Se existe algum demônio que está se escondendo. O demônio sai daí agora. O espírito de doença. O espírito de enfermidade. Demônio que não deixe essa pessoa se endireitar. Demônio que não deixe essa pessoa avançar. Que paralisou a vida desta pessoa. Sai daí agora. Eu levanto a minha voz contra essa dor. Contra essa doença. Em nome de Jesus todo mal. Vai ter que cair por terra agora. Do alto da cabeça. A planta do pé não pode ficar. Demônio sai daí agora. O demônio espírito maligno. Que recebeu oferenda na macumba. Que recebeu isso. Segura aí. Já tem demônio manifestando. Já tem demônio saindo agora. Vamos. O demônio que está escondido aí. O espírito que recebeu oferenda. Eu quero os pastores e obreiros atentos. Porque aonde estiver esse mal. Esse mal vai cair por terra agora. Em nome de Jesus. Receba fogo aí. O demônio. Receba fogo aí agora. Você que entrou nessa vida. Você que bagunçou essa família. Você que amarrou a vida desta pessoa. Ela não consegue prosperar. Ela não consegue progredir. Sai daí agora. Espírito de doença. Espírito de enfermidade. De depressão. De opressão. De tristeza. De dúvida. Saia. 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 E saia. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Vai adorando a Deus agora. Oh. Creia na bênção. Meu irmão. Aleluia. Se você tem liberdade. Seja livre agora. A sua família alcançada. A sua casa alcançada agora. Pelo poder de Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Há uma unção neste lugar. Vai glorificando a Deus agora. Isso. Isso. Que bonito. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Oh. Aleluia. 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 Há uma unção neste lugar. A glória de Deus vai passando agora. O poder de Deus vai operando. E vai curando. Vai sarando as feridas. Aleluia. 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 Maravilhoso. Maravilhoso. Receba a saúde. Meu irmão. Meu irmão. Receba a sua libertação. A bênção chega na sua casa. A bênção chega na sua vida. Porque Ele é Deus. Porque Ele é poderoso. E operando o Senhor. Ninguém impedirá. Aleluia. Aleluia. Dê glórias. Dê glórias a Deus. Aleluia. Oh. Aleluia. Aleluia. Eu abro o coração. Oh. Aleluia. Eu abro o coração. para te exaltar. Aleluia. 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 Eu ergo as minhas mãos. Para te adorar. Levanta a minha voz. Levanta a minha voz. Eu ergo as minhas mãos. Levanta as minhas mãos. Para te exaltar. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz. Para te louvar. Não há Deus. Não há Deus. Diga obrigado, meu Deus. Diga aleluias. E vamos aplaudir ao rei dos reis. Senhor dos senhores. Se preparam para a grande luta. É Jesus o carro então. Que avante os levará. A milícia do...